Oi meninas! Vamos fazer arte? Bom, eu não estou muito satisfeita com essa parede aqui, com as coisas do cantinho e estou resolvi fazer uma arte nessa parede aqui e para fazer essa arte, a gente vai usar 1kg de cola branca, tá? Eu paguei acho que R$ 8,30 nessa cola aqui Minha mãe pagou mais R$ 10,00 nesse tecido, me deu de presente, tá? Ele tem 2 metros e alguma coisa no meu direito e dá certinho aqui nessa parede toda para completar rolo e uma vasilha Pode se fazer também aquela negócio de fazer, de pintar, tá? É, do rolo Então, vamos lá fazer nossa arte e começar a mudar o nosso cantinho novamente Bom, meninas, eu tive que pegar o celular porque a bateria da grama recarregou e eu estou com 4 baterias carregando, né? Fazer o quê? Eu já diluí a cola em água Eu não sei qual é a quantidade certa de água, né? Mas eu vou passar o rolo Vamos lá ver se essa bagaça vai dar certo, né? Porque eu vindo nos vídeos, pareceu super fácil Eu vou passar primeiro na parede Tá? A cola na parede, nessa parte aqui É um pouco trabalhoso Precisa de duas pessoas É um pouco estressante isso Como minha parede não está rebocada Ou melhor, emmaçada Está me dando um pouco de trabalho, tá? Mas é passar a cola, botar o tecido e passar assim com a mão Fazer assim com a mão Pronto, meninas Depois está suando que nem um cuscuz De muito estresse, muito nervoso Eu consegui prender esse tecido na parede Eu não sei por que Se a minha parede que está sem emmaçar Está no reboque pintada Que está me dando esse trabalho todo Mas eu consegui prender a primeira parte O tecido vai ficar só Dali da ponta Para essa ponta aqui, tá? Eu prendi com fita Mas mesmo assim, ó Está soltando Mas eu vou esperar secar totalmente A parte daqui de cima Eu só fiz até aqui, tá? A parte de cá ainda não coloquei cola Vou colocar cola agora E gente, é muito trabalhoso Para uma pessoa só fazer Tem que ser uma gravando E duas ajudando Porque uma só fazer É trabalhoso e é estressante Muito estressante Eu estou cansada Mesmo Mas como eu quero dar um visual novo Nos vídeos Então vale a pena o esforço Eu vou terminar de colar, tá? E depois eu volto Para mostrar o resultado a vocês E depois eu vou começar Já acabei Ficou meio complicado esse vídeo aí Mas já está pronto Para vocês me aparentem Deu trabalho Mas Valeu muito a pena Então Nossa primeira etapa De mudança do cantinho Já está pronto Que é O fundo Para os nossos vídeos Tá? Eu gostei muito Deu uma cara nova No quarto Tá? Então é isso aí Eu vou mostrar aqui para vocês Tá? Então Como ficou A minha travisão já está aqui Tá? Aqui Eu tirei isso aqui Tá? Cortei Para vocês verem aqui Demais E coloquei de volta Tá? Ficou assim Então Esse aqui agora É o fundo do nosso vídeo Espero que tenham gostado Até o próximo Beijinho Beijinho Bye bye Tchau 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 Tchau